Música Fracasso corre pra trás, progresso corre pra frente Não vem o sol e a lua, corre o céu diariamente E o tempo também corre como passa de repente O povo corre pra casa, também corre pro batente O dinheiro corre mais na mão dos inteligentes Folha seca também corre, pra onde o vento levar Vento corre sem destino, corre pra qualquer lugar As águas que correm, correm, correm pra dentro do mar O sangue corre na veia, fumaça corre pro ar Minha fama também corre, não posso deixar parar O amor corre pra onde o destino escolheu Na corrente dos meus braços, corre o destino teu Eu corri o meu olhar, no olhar que ela me deu Corri para os braços dela, e ela correu pros meus Saudade saiu correndo, tristeza também correu O pranto corre no rosto, por sentimento profundo Pensamento também corre, vai pra longe num segundo O suspiro sai do peito, vem correndo lá do fundo A polícia corre atrás de malandro e vagabundo Meus dedos correm na viola, meu pagode corre mundo